Em conformidade com a, inciso 50º, Municipal 133, 85º, Estatuto dos Servidores Públicos de Porto Alegre, julgue o item a seguir. O pedido de revisão, submetido a despacho do prefeito, será instruído pela comissão de inquérito e revisado pelo órgão colegiado competente, no prazo máximo de 60 dias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 251 O pedido de revisão, submetido a despacho do prefeito, será instruído pela comissão de inquérito e revisado pelo órgão colegiado competente, no prazo máximo de 60 dias.